Bem-vindo ao Paraíso das Mulheres, Ponta Mais, com muitas opções em calçados. Olha, isso é só uma pequena amostra. Aqui na Ponta Mais você vai encontrar calçados e mais calçados para todas as ocasiões. E olha, couro, todos calçados em couro mesmo. E toda semana, como eu disse, chegando novidade. Eu separei alguns modelos. Olha que show essa sapatilha. Bem verão, né? Com os tons pastéis de verão. Um modelo bem bonito, maravilhosa. Eu me apaixonei por essa sapatilha. Está super diferente, né? Tem também essa rasteira. Olha que luxo! Toda, olha, em pedrarias. Gostei das pedras azuis, com o dourado, né? Está muito linda essa rasteira. Calça muito bem, extremamente confortável. No auge da moda, as alpargatas. Olha esta que diferente, que linda. Toda rendada, renda, que é uma forte tendência, né? Também nas alpargatas. Vai com tudo no verão. Com shorts, com saia. Enfim, é um calçado assim que as mulheres estão amando. Extremamente confortável e bonita, né? Amei essa da Ponta Mais. Aqui mais uma rasteira. Olha que luxo! Toda em pedrarias coloridas. Bem bonita mesmo. Olha com mais... Gostei do tom, deste tom de verão, né? Que está super em alta. Mais a combinação da ponteira aqui em dourado. Amei! Linda, linda! Este já é um sapato hiperconfortável. Olha, com as cores, né? Bem verão também, com o salto mais grosso. Extremamente confortável este sapato. E o interessante, mais uma vez, volto a repetir. São calçados em couro. Olha, você entra na Ponta Mais, você já percebe a diferença. Além da variedade, né? Tem, assim, uma variedade muito grande. Para todos os estilos, para todos os momentos. Então, centopeias de plantão parado obrigatório aqui na Ponta Mais. Rua Bom Jesus, 526, esquina com a Voluntários. Vem, você vai se esbaldar. Olha, uma delícia essa loja. Tudo bom, sempre bom, sempre bom, sempre bom. Vem, você vai se esforçar. Vem, você vai se aproximou. Temei, você vai se aproximar. Terei teatro se aproximando. Faz roz. Faz da Website. Terei! Very mem, você vai se aproximando. Terei!